Estamos aqui. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Deve ser a hora que vocês estão vendo a gente. Estamos muito felizes hoje. Agradecer a presença do chat, agradecer a presença do convidado. Eu vou deixar o meu amigo Igor falar sobre a nossa convidada, porque eu sei que ele está muito empolgado, assim como eu. Fala, Igão, como é que você está? E fala pra gente quem está aqui com a gente hoje. Gente, primeiro, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um episódio do Cabeça Ativa. A gente chega no nosso 29º episódio. Está sendo um prazer enorme aqui. E hoje eu estou feliz em dobro. Eu estava falando aqui em off. Eu me vacinei hoje cedo. Agora recebendo a Aretha para bater esse papo. Então, assim, me desculpe até meu nervosismo, que hoje eu estou emocionado, eu estou feliz. Então, sinta-se à vontade para quem já conhece aqui na Twitch. A gente tem um chat que vocês podem interagir, mandar perguntas e tudo mais. A gente vai aqui interagindo. O bacana da Twitch é esse, que a gente vai vendo o que vocês estão falando e vai acompanhando e passando aqui para a Aretha e tudo mais. E vamos para o papo. Primeiro, antes de começar o papo, eu queria agradecer a Aretha aqui. Ao vivo, muito obrigado mais uma vez, Aretha, por ter topado. Seja bem-vinda. Eu não preciso nem dar spoiler de quem é a Aretha. A gente vai falar aqui, mas a história dela é linda, maravilhosa. Me apaixonei e... Um orgulho. Eu estou nervoso, mas vamos lá. Aretha, seja bem-vinda. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada, Rafa. Eu estou entusiasmada e empolgada com o nosso bate-papo. Eu me sinto honrada pelo convite. Eu me sinto realmente agraciada por essa oportunidade. Eu agradeço a todo mundo que está nos ouvindo também e assistindo. Muito obrigado. Aretha, aqui no Cabeça, a gente tem uma ideia que a gente pensa muito sobre a vida, a trajetória da pessoa. Porque muitas das vezes a gente olha o momento atual da pessoa e a gente acha que as coisas acontecem de um dia para o outro. Tipo, a Aretha chegou a subir o Everest e pum, foi assim. De um dia para o outro as coisas aconteceram. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. Então, a gente sempre pergunta aqui para o convidado, para começar o papo, voltar um pouquinho lá atrás, lembrar um pouquinho da quando era criança, adolescente, entender de onde é. Porque a gente aqui recebe gente do Brasil inteiro. Então, para saber de onde é a Aretha Duarte, quem não conhece a sua história ainda, entender como é que era isso. Se lá, quando você era pequena, qual eram os seus sonhos, as suas vontades, como é que você era. Então, se puder contar um pouquinho para a gente. E se eu puder também, Igor e Aretha, complementar essa pergunta do Igor, se você puder também já dar uma palhinha de como você começou e conheceu a reciclagem, né? Que a gente viu que começou muito cedo na sua vida e algo que tem um impacto e reverbera até hoje, né? Não deveria ser, né? Você não deveria ter conhecido isso na sua infância. Mas a vida coloca, às vezes, a gente de frente de algumas coisas. E aí, só para complementar, se você pudesse falar um pouquinho disso também. Maravilha, maravilha. É, realmente, contar que eu cheguei ao topo do Everest, me tornando a primeira negra latino-americana a ter essa realização, realmente é um feito histórico. É um fato que a gente jamais poderá mudar. Mas, necessariamente, a gente precisa avaliar de onde é que eu saí, a minha história de vida, para entender como é que foi possível essa realização. Eu sou muito grata pela família de onde eu nasci, lugar que eu nasci. Eu nasci na periferia de Campinas, moro na periferia de Campinas, que é no estado de São Paulo. E digo que sou muito feliz porque, desde sempre, eu sempre pude me divertir muito nesse lugar. Sociabilizar, brincar. Tenho dois irmãos, dois irmãos mais velhos. Eles me possibilitavam a inserção em diversos grupos, né? Porque ter irmãos mais velhos tem essa vantagem. Eles nos levam para todo quanto é tipo de experiência ali naquela região. Porque eles já fizeram história. Gosto de dizer também que eu tinha toda a provisão educacional. Eu estudava na escola do bairro. Eu tinha uma família paz. Que me dava uma educação, que me dava alimento, que me dava toda a base necessária para a sobrevivência. E digo que, enfim, esse lugar que eu moro é o lugar que me acolheu. É o lugar que garantiu aí uma vida muito agradável aos meus olhos. Porque, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que, talvez, eu não tivesse algumas oportunidades sendo recebidas ali, sendo alcançadas ali. E foi exatamente a escola, a mudança de escola, que me possibilitou vislumbrar novas possibilidades. Minha mãe era cozinheira, cozinheira industrial. Ela ouvia a professora dela, a nutricionista, de educação profissional. A filha é da chefe, estudava ensino médio em escola técnica. E minha mãe trouxe essa informação para casa. Quando ela trouxe para casa, eu fui a primeira a topar a possibilidade de sair da escola do bairro e tentar ensino médio em escola particular, técnica, em processamento de dados. Hoje é chamada de informática. Quando eu consegui ingressar essa escola, que, no caso, era uma escola particular, e eu só consegui ingressar por conta de bolsa, eu não tinha conseguido passar no vestibulim em escola pública, a minha formação era insuficiente para eu conseguir passar, enfim. De qualquer modo, eu consegui estar nessa escola do centro da cidade e lá eu consegui pensar em novas possibilidades. Durante o ensino médio, meu primeiro ano de ensino médio foi terrível, porque eu não conseguia estar no mesmo nível dos demais alunos. Foi um período de transição. Já o segundo ano me pareceu, assim, uma grande oportunidade de vencer aqueles obstáculos e realmente me nivelar aos demais. Então, desde sempre, eu percebo esse desafio na minha vida e entendo que a vida é assim mesmo. Durante o ensino médio, então, de informática, foi que eu comecei a penchar em ensino superior. Eu fui a primeira pessoa da família a ingressar faculdade, eu cursei educação física, entendendo que seria aí a minha possibilidade de gerar transformação social. Eu queria, através da educação, através da educação física, trabalhar com crianças, adolescentes, e fazê-los pensar e imaginar novas possibilidades para as suas vidas. Quando o Rafa comenta aí da reciclagem de materiais, que eu acabei trabalhando e atorando muito com isso no último ano, por conta desse desejo de estar no Everest, a reciclagem de resíduos foi a forma que eu encontrei para conseguir recursos financeiros para essa empreitada, que é muito cara, do ponto de vista de expedição, foi justamente porque, na minha infância, eu já tinha praticado, trabalhado com isso. Quando eu quis um brinquedo, que na época era lançamento, patins, eu trabalhei com reciclagem, com latinhas, e consegui comprar esses patins. Na adolescência, eu quis contribuir com a minha família, com a minha mãe, com serviços domésticos. Então, juntei material reciclável por alguns meses, comprei fogão e lavar roupas para ela. E agora, na vida adulta, era exatamente a mesma coisa. Durante a faculdade, o primeiro ano, eu realmente estava muito intencionada, querendo trabalhar em escola. No entanto, no segundo ano, eu assisti uma palestra relacionada a montanhismo, e lá eu fiquei apaixonada pela possibilidade de praticar um esporte no meio da natureza e, aparentemente, não competitivo. Foi lá que eu finalmente comecei a me desenvolver e querer atuar nesse nicho de trabalho, atuar com a escalada. Eu me aproximei dessa operadora que apresentou a palestra, fiz alguns cursos, me aperfeiçoei, e em 2011 eu tive a oportunidade de ingressar esse mercado e, desde então, eu venho praticando e sou guia de alta montanha. E esse... Nossa, é muito legal como eles se conectam, assim, mas eu fiquei com um pensamento na questão da reciclagem ali, porque eu lembro, quando era pequeno, que era falado sobre e tudo mais, mas parece que, sei lá, no Brasil nunca o negócio andava, né? Nunca o negócio disseminava da maneira que deveria ser, né? Infelizmente, passei por alguns locais que pregavam essa questão da reciclagem, só que era... Quando ia para o finalmente, né? Do caso de coletar e realmente levar isso para a reciclagem, você via que não tinha esse tratamento, né? Tinha aquelas lixeiras para separar e tudo mais, só que chegava no final, não tinha com quem recolher, então era algo muito burocrático e tudo mais. Então, assim, como foi também esse romper, né, isso, né? Lá atrás, porque não é algo que era disseminado. Hoje em dia, a gente está falando cada vez mais por pessoas como você, que, inclusive, levantam essa bandeira que é importantíssima, enquanto outros países já estão muito à frente nisso, né? E como é que foi isso, sabe? Lidar com essa dificuldade também do ambiente, de uma forma geral, né? Porque eu imagino que, por mais que você queira fazer e tudo mais, mas você também depende, às vezes, de uma estrutura, né? Da cidade, do seu bairro e tudo mais, e da boa vontade de empresas e tudo mais, para que aquilo possa acontecer. Como é que foi isso, assim? Olha, trabalhar com reciclagem no Brasil ainda é muito difícil, Igor. A gente é exemplo, país, né? Exemplo em reciclagem de metais, ou seja, em sua maioria latinhas. Mas em qualquer outro resíduo ainda falta muito a crescer, falta muito a melhorar. Eu gostei muito de escolher esse caminho para atuar durante esse projeto, essa jornada pré-Everest, esse projeto Aretha no Everest. Gostei muito porque não somente traria ali um resultado para mim, mas também um resultado para o meu entorno, para a comunidade onde eu vivia, para a cidade onde eu moro. E, definitivamente, eu não consigo reconhecer futuro sem pensar na sustentabilidade. Se a gente começar a pensar que o futuro só é possível se a gente considerar que o ambiente estará ali, presente, que a gente terá onde pisar, onde viver, como sobreviver, tendo energia, tendo água, tendo oxigênio, tendo ar limpo. Enfim, o futuro, para mim, não é possível ser pensado se não for a partir da sustentabilidade. Reciclagem de materiais é uma das partes dessa sustentabilidade. A gente tem muito a crescer ainda, mas a dificuldade desse meu trabalho, no caso, eu acabei cumprindo o trabalho de catadora de reciclável. Eu não era empresa, eu era catadora de reciclável, eu era coletadora. Eu não digo que eu era, eu digo que eu sou, porque até hoje eu continuo reciclando materiais. Mas, basicamente, eu tive que romper algumas barreiras. No nosso meio, na nossa sociedade, existe muito preconceito quanto a esse trabalho. As pessoas entendem como uma pessoa que tem, de repente, um ensino superior está coletando materiais. E, basicamente, eu quis provar para as pessoas que não importa a minha formação, esse trabalho com a reciclagem de materiais é muito digno e, com certeza, gera, não somente a preservação do ambiente, mas também a garantia de um futuro. Meia garantia de futuro e a garantia de toda a sociedade. Se a gente não começar a trabalhar com a reciclagem de materiais, daqui a pouco a gente não terá onde viver, independente da classe social em que a gente vive. Então, era realmente... Eu tive que romper e muita gente, com o tempo, foi entendendo. Poxa, é um trabalho muito legal, muito digno e, caraca, que resultado coletivo que traz. Gigantesco. Ao mesmo tempo, hoje, nós encontramos locais que recebem esse material e conseguem dar o destino adequado. No entanto, os locais não são os únicos responsáveis. Qualquer pessoa física ou empresa é responsável pelo que está produzindo e consumindo. Nós temos que ter essa mentalidade generalizada. As empresas não são as únicas responsáveis por isso. Então, se eu consumir, sei lá, um shampoo plástico, esse plástico, eu tenho que dar o destino correto. Eu não posso simplesmente colocar na coleta, se ele estiver naquela leixeira lá fora, e entender que está chegando no local correto. Ainda existe aterros no Brasil. Ainda existe a destinação desse material, o jogar fora. Eu nem consigo imaginar como é que jogar fora. Não existe fora, né? A gente tem que transformar esse material em alguma coisa. É para o uso que volte, não sei. Enfim, não pode ficar parado em nenhum lugar porque não tem esse jogar fora, não tem por que ficar parado. Há muito a crescer, Igor. Esse exemplo que você dá do passado, infelizmente, ainda é bastante presente. Existem cidades no Brasil que não têm essa destinação adequada, que não existe um governo atuando e que não existem empresas privadas atuando. Infelizmente. Mas a gente precisa começar a pensar no coletivo para justamente entender que é nossa responsabilidade. E o ponto aí em relação ao catador de resíduos é que realmente ele é mal remunerado, ele é desvalorizado e a gente precisa... Poxa, do ponto de vista de... Se a gente é exemplo, enquanto país, de reciclagem de metais, 90% está provado estatisticamente, vocês que são aí da estatística, está provado, há estudos para isso que demonstram que o catador de resíduos é quem atua na maioria desse exemplo aí de reciclagem de metais, que a gente possa crescer cada vez mais. Não, é total. E eu achei legal a parte que você falou da questão da empatia, porque a gente aqui no Brasil tem muita essa mania de jogar a culpa para o próximo, seja o que for. Então, assim, seja para o âmbito político, para o âmbito do... Ah, porque a empresa é o porquê, o chefe é o porquê, não sei o quê. E, óbvio, cada um tem suas responsabilidades, mas a gente tem muita dificuldade de olhar para si. O que eu posso fazer? Que coisas eu posso mudar no meu dia a dia e tudo mais? E aí a gente vê um consumo exacerbado, e aí eu me boto nesse meio, tranquilamente, de material, de plástico, de papel, de tudo, assim. E para onde vai isso, né? Porque não tem, como você falou, não tem um jogar fora. Não tem um buraco que vai sumir as coisas, né? Tudo vai para um destino que não é o mais adequado. E a gente está vendo aí as mudanças climáticas e tudo mais, o impacto que está sendo visto pela sociedade, pelos cientistas, e não é por falta de aviso. Então, eu acho que esse lado de empatia e do trabalho, desde o catador, que, putz, ele está fazendo bem para ele, que está a parte financeira e tudo mais, mas também está para uma sociedade inteira. É um impacto que gera de uma forma geral ali, mas é muito bacana. E como isso já te pegou e te conscientizou, né? E que você levou, porque isso é raro de acontecer, é raríssimo. Você sabe, Igor, que se eu fosse dar um exemplo aqui, só para aproveitar a nossa conversa e sugerir às pessoas que estão nos ouvindo, o que eu posso fazer de imediato para mudar e respeitar realmente esse trabalho e garantir a minha parte nessa atuação? Minimamente é separar os materiais em casa, que precisam ser separados, e também não entregar esse material lá fora, na nexeira, de modo que, poxa, talvez nem seja possível reciclar. Tem gente que eu não preciso lavar os meus expientes, não preciso lavar, mas, minimamente, retirar toda a gordura, separar o vidro do outro lixo, porque, imagina, a pessoa que vai fazer a coleta acaba se machucando por conta dessa separação inadequada. Então, realmente, tem um cuidado, entender que quem vai receber aquilo ali é um ser humano, tanto quanto nós, e fazer por ele realmente o que a gente gostaria de estar recebendo na hora de trabalhar. Enfim, pensar no próximo e pensar no futuro. É bem simples, bem simples a nossa atuação enquanto isso. Se a gente, cada um de nós, fazer um pouquinho, com certeza teremos aí uma garantia de futuro, uma garantia de uma sociedade cada vez melhor. Com certeza. Legal, se você me permite. Aretra, você já falou que você conheceu escalada na faculdade, e aí, eu imagino que começa, né, em dó, né? Quando, como é que foi psicologicamente, a gente gosta também sempre de saber a cabeça das pessoas, como funciona, como é que foi psicologicamente sair do em dó e ir para o outdoor? Foi algo extremamente natural, ou te gerou algum medo, alguma ansiedade? Começa muito aos pouquinhos, ou não, ou você já começou num desafio grande. Como é que foi essa transferência? Você sabe também que foi, que às vezes foi algo justamente tão natural que você nem tem muito o que comentar. Como é que foi isso? Legal. O montanhismo tem, essa coisa do montanhismo tem muitas vertentes, realmente, como você falou. Uma das possibilidades é atuar em dó, né? Geralmente chamado de escalada esportiva. Mas eu não comecei no indoor, não. Eu comecei no outdoor. E eu diria até, Rafa, que a maioria começa pelo outdoor porque é muito mais amplo. A gente tem muitas possibilidades fora do ginásio, muitas possibilidades fora da parede de escalada artificial. Eu comecei realizando trekking, realizando curso de escalada em rocha. E aí foi, baixou a primeira vista. No entanto, não foi nesse segmento que eu me especializei. Eu me especializei em alta montanha, que ainda é mais difícil ainda, né? Alta montanha não tem no Brasil, são as montanhas acima de 3 mil metros, são as montanhas geralmente geladas, que tem aí em todos os continentes, mas o nosso país não contempla essa possibilidade. Eu gosto muito e prefiro estar no ambiente outdoor e geralmente em alta montanha porque as expedições, as viagens, as experiências são geralmente mais longas, mínimo de 7, 6 dias. Assim como o Everest, que durou 54 dias. À medida que eu posto a esse ambiente natural, eu acabo tendo mais aprendizado, desfrutando muito mais da experiência. Eu gosto demais do outdoor e tenho dificuldade, inclusive, de fazer o indoor. Entendi, entendi. Pegando esse link do montanhismo, olha, eu tenho que falar que quando eu estava acompanhando vocês subindo lá e tudo nas redes, é algo assim que a gente fica tenso daqui, vendo toda a situação e animado ao mesmo tempo, porque cada conquista, cada passo que vocês dão é surreal. E foi uma loucura, porque eu entrei aqui e minha esposa ficou maluca aqui em casa, que eu comecei a pesquisar sobre tudo de Everest, aí comecei a ver filme e documentário, aí fui parar em canal de YouTube sobre o montanhismo e não sei o quê. Aí já comecei a falar, ó, e eu super sedentário, comecei a falar para ela, não, porque eu vou começar a fazer isso, porque eu quero fazer, porque eu achei legal, porque não sei o quê. Aí, assim, o quão apaixonante é, porque não é só pelo ato, né, do escalar ou de fazer as trilhas e tudo mais, mas ver a emoção de vocês, o companheirismo, né, porque vocês comemoram pelo outro que está ali, que está conseguindo, as dificuldades, porque assim, gente, o monte Everest, eu não sei nem o que pensar, e a minha esposa, eu tenho que fazer essa pergunta, porque a minha esposa perguntou assim, por quê? Qual é a motivação que dá em subir numa montanha dessa, assim, então onde vem, como é que surge isso? Porque eu imagino que enfrenta todos os seus medos, as dificuldades e tal, mas como é que vem isso dentro da areta, assim, eu fico me perguntando. Eu acho que é uma excelente pergunta que ela pediu para você fazer, é excelente no sentido de que é um ambiente hostil, é muito adverso, realmente a gente encontrará muitas adversidades nesse local, não tem como passar por uma montanha e achar que ela é fácil, nenhuma montanha, inclusive as do Brasil, que são mais baixas, sempre será difícil, sempre terá o seu desafio, mas o que motiva justamente, para mim, pelo menos, né, aí vale a pena comentar que é uma questão muito pessoal, então para mim o que motiva é justamente perceber que a gente pode superar algumas adversidades, superar um muro que está ali, uma pedra, obstáculos eu acho que são inerentes à vida, vida de ninguém é fácil, todo mundo encontra alguma adversidade todos os dias e a gente tem que exercitar essa resiliência, exercitar essa transposição dos obstáculos. Então, montanha para mim é escola, eu gosto demais de sair lá, eu encontro na montanha realmente muitos recursos, muitos instrumentos para lidar com a minha vida urbana, por exemplo. Eu não consigo ficar muito tempo sem ir à montanha. Eu conheci, então, a montanha em 2005, comecei a ir à alta montanha em 2011. É isso que eu ia perguntar, qual foi a primeira experiência em alta montanha, assim, e como é que foi, né, porque a primeira vez a gente... Deu tudo certo, né, teve algum... A primeira vez, a minha primeira vez em alta montanha foi no campo base do Aconcagua, que está ali na Argentina, 4.300 metros de altitude, e quando eu voltei eu falei, o que a turma veio buscar aqui, pessoal? Eu estou fazendo muito demais, dor de cabeça, a pressão na cabeça, caramba. Ter que acampar em altitude, dificuldade para respirar, o Aconcagua tem um... É um clima bastante árido, seco, horrível, assim, à primeira vista. Mas dois dias depois que eu voltei para a cidade, eu estava, nossa, eu quero voltar logo, eu quero voltar logo, porque essa memória da dor, da dificuldade, nós esquecemos rapidinho. A balança, para mim, é sempre muito positiva. Volto a dizer, porque justamente montanha, para mim, é escola. Eu volto transformada, tem coisas que, pela experiência de estar lá, eu aprendo. E aqui na teoria, né, conversando, eu não aprenderia. Então, efetivamente, as experiências garantem aí diversos aprendizados. Eu fico muito motivada a voltar cada vez que eu estou aqui na cidade. Eu quero logo, logo, logo voltar. Maneiro, maneiro. E, Arieta, você falou do Aconcagua, né? A gente viu aqui, você já explorou diversas montanhas, mais de sete países, né? Eu tinha vontade de perguntar se tem algumas que te marcam muito, se tem alguma dificuldade muito especial, ou se não, se todas elas são muito únicas e você não consegue separar um detalhe. Todas elas são muito únicas, não dá para você comparar com nada, ou não, ou se dá para você comparar e ver, não, sai daqui por ser no mesmo país, por ser na mesma região, elas têm dificuldades semelhantes. Tinha vontade de entender isso com você, como você olha as montanhas. Legal. Eu sempre encontro similaridades entre as montanhas do mundo e encontro também coisas únicas em cada uma delas, assim. Ao passo também, Rafa, que eu digo que a cada experiência em montanha também é uma experiência única, inclusive essa que eu fiz mais de uma vez. O Aconcagua, por exemplo, eu estive quatro vezes no topo do Aconcagua. Sempre foi muito único, assim. Teve vezes que eu estive no Aconcagua que eu pensei, nossa, não vai dar para seguir em frente, está muito desafiador. Teve momentos, teve vezes que eu estava, está simples, está fácil, estou desfrutando demais. Então, é sempre experiência única, é sempre aprendizado novo. No entanto, eu posso dizer que algumas são bem marcantes. O Aconcagua eu gosto demais de visitar por conta desse desafio da altitude, ambiente árido. Eu sempre volto me sentindo, assim, mais empoderada, mais forte. O ambiente do Aconcagua são, apesar de serem argentinos, é um ambiente que a gente se sente, a gente, eu reconheço, assim, uma imandade, realmente. As pessoas se conectando, buscando um objetivo comum. Não interessa quem é cliente, quem é guia, quem está indo pela primeira vez, quem já tem muita experiência. As pessoas têm uma conexão muito grande na Aconcagua. É isso que eu tenho enquanto diferencial nessa montanha. Aquele manjaro que está ali na África, mais alta montanha, daquele continente, eu acho muito rico culturalmente, encontro muita identidade com os brasileiros, porque é uma alegria para lidar com as pessoas. O brasileiro é assim. Definitivamente, eu fico, assim, com a certeza de que o Brasil saiu da África, porque a gente se assemelha em muitos quesitos. Então, não é somente uma escalada, não é somente um trek ao topo da montanha, tem realmente uma viagem de conhecimento ali envolvido. Já a Rússia, que está ali, o Elbrus, a mais alta montanha da Europa, apesar de a gente sair do Brasil pensando que, poxa, o russo vai ser aquela pessoa rígida, seca, ríspida, às vezes, não, não tem nada a ver. Eles são, na verdade, muito disciplinados, muito justos, muito sérios. Se eles falam que vão entregar um grampo, estou segurando um grampo, eles entregam o grampo, não é nada mais, nada menos. O que é interessante, no final das contas, é que a cada experiência em montanha, mesmo que fosse somente no nosso país, mesmo que, enfim, cada vivência é sempre muito único, no sentido de você ter aprendizados inéditos, e no sentido de você reconhecer pessoas novas, paisagens novas, lugares novos, enfim, é sempre experiência única, apesar de que, poxa, o frio de menos 20 no aconcado é exatamente o menos 20 do endereço, enfim, tem coisas semelhantes, mas isso, a maioria, eu posso dizer que são experiências únicas, é isso, gosto demais, gosto demais. Nossa, é maravilhoso, e uma coisa, vendo lá os canais de montanhismo que eu saí entrando, fiquei assistindo horas, mais horas, lavando louça, ouvindo, é que essa questão do respeito, né, à natureza, o respeito, porque, assim, o ser humano, ele tem os seus limites, ele vai superar suas barreiras, mostra, né, olha, esse aqui é o momento de você dar recuada, e a gente até falou aqui em off, né, enquanto você tem aquele nervoso, aquela ansiedade, aquela coisinha gostosa que fica assim, isso é importante, né, o medo dentro dos limites, ele é importante para te dar o controle ali da situação também, né, É fundamental o medo. É, é fundamental, porque te dá o limite, né, senão a gente se perde, mas eu já queria, então, fazer o link, a história do Everest, e como foi o projeto, queria que você contasse aqui para quem ainda não conhece, aí já linkando, né, a ida ao Everest, mas com o lado também da reciclagem, como é que foi, como surgiu esse projeto, e como foi o desenrolar, né? Legal, eu demorei bastante para começar a desejar a escalada Everest, eu já tinha nove anos de experiência como guia de montanha, e, portanto, tinha todos os requisitos necessários para essa empreitada, a gente fala de ter, de cinco passos, que é ter excelente condicionamento físico, ter conhecimento de escalada em rocha, experiência de escalada em gelo, ter passado por algumas altas montanhas, que seria o quarto passo, e ter escalado uma montanha de sete a oito mil metros de altitude. Eu já tinha esses cinco passos sentidos, no entanto, eu não tinha mínima vontade de estar lá, no topo do Everest, porque me parecia que havia ali uma busca frenética por autopromoção, por status, essa leitura que eu tinha me incomodava demais, então, eu não tinha vontade, queria visitar montanhas pelo mundo, mas o Everest realmente estava distante da minha concepção de que era, poxa, algo desejável. No entanto, em dezembro de 2019, ao visitar o arquivo pessoal de um colega de trabalho, o arquivo pessoal do Carlos Santalena, eu cheguei a uma foto que me falou que era externo desse lugar, era a foto do Vale do Silêncio, o Vale do Silêncio é uma parte do Monte Everest, está a 6.100 metros até 6.400, quando eu vi aquela foto que era um vale extenso, com montanhas de 7.000 metros ao redor, coberta de neve, alguns montanhenses caminhando ali na foto, pareciam formigas de tão pequenos em relação à imponência da montanha, eu fiquei empolgada e quis visitar. Isso tinha sido em dezembro de 2019 e aí isso ficou no meu imaginário. Em março de 2020, eu tinha que estar no Nepal, guiando um grupo de quatro clientes até o campo base da montanha, 5.300 metros, a nossa viagem foi cancelada, por conta da pandemia, as fronteiras tinham sido fechadas e a minha viagem não aconteceu. No mesmo dia, eu determinei que a minha próxima ida ao Everest seria para tentar ir mais alto que o campo base, eu queria visitar... Opa! Deu uma travada para mim? Deu uma travada, deu uma travada. Aretha? Está meio robótica, Aretha, está dando uma travadinha para a gente. Realmente, pensar que eu poderia estar lá. No entanto, eu acredito em todos os físicos, técnicos, psicológicos, por conta das... Eu estou ouvindo vocês, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Agora eu acho que está voltando. É. Deu uma travada. Calma aí. Foi, foi. Agora eu acho que voltou. Estamos te ouvindo. Que parte será que eu parei? Eu falei dos cinco passos? Falou, falou, falou. A gente parou de ouvir na parte, pelo menos eu parei de ouvir na parte que você queria passar, né? Passar do campo base e você decidiu que queria ir além. Opa? Travou? Travou. Perfeito. Se ficar ruim o áudio, o vídeo, vocês me avisam que eu tento mudar de lugar aqui. Travou? Deu uma travada de novo. É, está dando mais travadinha. Ai, que pena. E sabe o que... Eu estou aqui dentro de um hotel em São Paulo porque eu vim para fazer um ensaio de uma palestra que vai acontecer amanhã. Eu acho que nem tem pessoas caso fique muito ruim. Não tenho como trocar nada assim para o ambiente. Não, sem problema. Poxa, tomara que dê certo. Estamos te ouvindo pelo menos agora. Vamos. Maravilha. Então, quando eu vi essa foto do meu colega de trabalho, eu fiquei realmente empolgada com a possibilidade de estar lá. E em março, quando eu tinha que estar no Nepal para guiar um grupo até o campo base, a viagem foi cancelada e no mesmo dia eu terminei. Travou de novo. E a próxima é... ... ... Que pena. E eu ouço vocês e vejo vocês. Opa. É que está indo e voltou. Aí está dando... Fica meio com um delay. Acho que você fala, aí depois de um tempo que dá o problema. Mas acho que voltou. Não sei se voltou ou não. Deixa eu ver. Fala com a gente. Fala alguma coisa sobre a gente. E é interessante que eu ouço vocês perfeitamente. Poxa. Que privilégio, meu. Agora estamos te ouvindo bem de novo. Acho que sim. Acho que está indo. Acho que está indo. Desculpa. Peço desculpa. Essas coisas acontecem. Provavelmente. Eu que peço desculpa. Provavelmente é a internet aqui do local onde eu estou. Porque vocês se ouvem bem. Vocês dois, né? Faz parte. Bom. Mas acho que está bom. Pode seguir. É. Bom, naquele instante eu identifiquei que eu poderia escalar o Everest. Estava com muita vontade de fazer isso. No entanto, eu não tinha o recurso financeiro para essa empreitada. Escalar o Everest requer altíssimo investimento financeiro. Altíssimo, eu falo para mim. Para a minha realidade. Custava aproximadamente 67 mil dólares. Hoje significa aproximadamente 400 mil reais. E eu começaria essa realização a partir do zero real. Eu realmente determinei que eu ia começar do zero para estar lá. E a próxima possibilidade de estar no Nepal para a próxima temporada seria exatamente 13 meses depois do dia que eu determinei que escalaria. Então me parecia um sonho bastante ambicioso. A remuneração que eu tinha com o trabalho como guia era insuficiente. Especialmente no início de pandemia. Cus as viagens não estavam acontecendo. Eu determinei então voltar a fazer algo que eu fazia na infância como eu falei para vocês. Trabalhar com reciclagem de materiais porque me parecia poxa, estava a disposição na porta da minha casa, estava a disposição em toda a minha comunidade, estava a disposição em toda a cidade. Existia resíduos em todos os lugares. Isso é o que não falta, né? Não falta, não falta. Então me parecia algo que todo dia eu garantiria ali algum tipo de remuneração. Só que, diferentemente de quando eu quis comprar um brinquedo, o volume de reciclagem necessário agora teria que ser muito maior. Era muito maior. Porque o investimento era muito alto. Então eu engajei, eu falei com os meus familiares, com a minha mãe, com meus irmãos, falei com outras pessoas da família, com amigos, com amigos dos amigos, comecei a divulgar nesse projeto para conseguir o maior volume de reciclagem possível. Então significou 500 quilos de reciclagem por dia. Eu tive que trocar o meu carro, que era um carro popular, por um carro antigo, uma caminhonete que tinha uma caçamba, para eu conseguir ir nos locais e juntar o maior número possível de quilos de reciclagem. Então foram 500 quilos por dia. ao final de 13 meses, pessoal, significou 130 toneladas. Por conta disso até eu digo que, poxa, estava muito difícil organizar a minha agenda. O trabalho com a reciclagem exigia muito de mim, exigia muito da minha família. Assim como eu tinha que manter o recurso financeiro, eu teria que estar bem fisicamente e eu vi que travou, né? Consegui entender? É uma travada agora no finalzinho. Eu estava comentando que eu estava até administrando a minha agenda porque eu precisei trabalhar com a reciclagem, manter o trabalho na altura de montanhismo e ainda treinar. Eu treinava seis dias na semana. No entanto, fundamental trabalhar com a reciclagem. É claro que eu não consegui todo o recurso financeiro a partir da reciclagem. Eu consegui 35%, mas que me mobilizou as outras ideias. Nós conseguimos fazer bazar de roupas, conseguimos fazer bazar de roupas, conseguimos fazer bazar de imóveis, fizemos financiamento coletivo, participei de um programa de TV, o Deu do Luciano Ruck, e consegui patrocinadores no final do projeto. Patrocinadores que entenderam que por trás dessa minha realização não havia somente uma conquista individual, pessoal. Existia, com certeza, uma conquista coletiva de demonstrar, por exemplo, que uma mulher periférica, uma mulher periférica preta estaria realizando algo que era muito brilhoso, que poderia gerar uma representatividade, inspiração a outras pessoas. Até o dia que tinha determinado escalar o Iverte, eram 25 brasileiros tendo chegado no topo do Iverte, eram 25 mulheres. Então, é realmente muito raro ter esse tipo de realização, e eu estava muito motivada, muito determinada a alcançar. Por mais que estava à distância da minha realidade financeira, financeira, eu acreditava que seria possível eu conquistar essa escalada. Caramba, e é muito, é quando a gente fala, além do Iverest ter tudo essa questão, tem um ar diferente, quando a gente fala de Iverest, porque é o ponto mais alto do mundo, etc, e tudo mais, mas assim, a seletividade de pessoas que já foram, que já chegaram lá, então é um negócio muito específico, muito único, e não tem como se tornar algo especial, e eu entendo o que você falou, essa questão do tipo, ah, porque antes você pensava do Iverest, porque tem realmente toda uma glamourização, uma mística por trás, apesar de eu, e aqui do meu lado leigo, não conheço nada, mas já tenho ouvido que tem outras montanhas que são até mais perigosas e tudo mais, apesar da altitude, mais difíceis, mas é o ponto mais alto do mundo, tem sua representatividade, não tem como, e aí, depois disso tudo que você falou, juntou a grana, e agora a realidade caiu ali, vamos, como é que é isso, como é que é tipo, partir para essa, essa jornada, que não são poucos dias, né, você tem, você pode explicar aqui melhor para a gente, tem todo um período que tem que se aclimatar, se preparar e tudo mais, como é que é isso, começar essa jornada? É, então foi isso, isso no sentido de vencer um Everest antes de estar em Everest, foi um muito desafio, eu me lembro de chorar diversas vezes, eu me lembro de, poxa, como está distante da minha realização, como está distante de alcançar o volume financeiro necessário, poxa, como foi difícil, dureza demais, ao passo que também foi muito importante, até para desenvolver ainda mais resiliência, né, no sentido de, está difícil sim, a circunstância não está interessante, mas ainda assim, eu segui em frente e fez a diferença para mim na montanha. Estar no Everest significa disponibilizar ao menos 60 dias de viagem, porque pode ser que a gente consiga chegar no topo e retornar em 35 dias e pode ser que a gente tenha que ficar exatamente os 60 dias lá. No fim, eu fiquei 54 dias na montanha, num ambiente hostil. E por que isso? Porque existe o ciclo de aclimatação? Existe, na verdade, uma primeira fase que é a aproximação ao campo base, nós levamos 10 dias de caminhada até o campo base, 10 dias para chegar a 5,300, depois a gente tem que cumprir 3 ciclos de aclimatação. Os ciclos de aclimatação são fundamentais, essenciais, para gerar a adaptação do nosso corpo à altitude. Então, a gente faz a ascensão ao campo 1, ao campo 2, ao campo 3 e depois de cada ascensão nós descemos ao campo base para que o corpo identifique, olha, você vai a uma altitude maior, fisiologicamente, bioquimicamente, todo o teu corpo vai ter que se adaptar para conseguir sobreviver naquela altitude, naquele lugar. para quem não tem muito conhecimento então de altitude, só a gente lembrar, os jogadores de futebol, quando vão a La Paz, apesar, do Brasil, quando vão a La Paz, apesar de a gente ser melhor técnico, também, tem uma travadinha, tem muito mais habilidade com o futebol, a gente sofre. Estão me ouvindo? Voltamos ao vivo, você estava falando de La Paz, que os jogadores brasileiros apesar de tecnicamente melhor e sofrem com a altitude, para o mais ou menos necessário. Sofrem com a altitude, porque justamente, exatamente, porque justamente quando chegam na La Paz não passam pelo processo de adaptação, eles já vão direto para o campo para tentar jogar. E lá no Everest é a mesma coisa, nós precisamos tentar se adaptar àquela altitude para sobreviver. Então, esses ciclos de aclimatação são necessários. O ciclo de aclimatação dura em média 15, 20 dias, só de aclimatação. Depois que nós passamos por todo o ciclo de aclimatação, nós passamos a esperar a janela de bom tempo para fazer ataque ao cume, para chegar no topo da montanha. Bom tempo, você precisa ter boa condição de temperatura, de neve, de gelo, uma condição minimamente estável para a gente fazer a acessão, a escalada em segurança. E essa temporada foi bastante atípica, nós tivemos que esperar demais por essa janela de bom tempo. Nós ficamos bastante tempo no campo base, ociosos, aguardando até que essa janela de bom tempo surgisse. Nós tivemos o ataque ao cume, a janela de bom tempo no dia 23 de maio. Então nós começamos a ascensão no dia 18, não, dia 19 de maio. Vamos ao campo... Hã? Dois? Seis, quatrocentos... Está travando, está travando. Vamos ao campo... Agora deu uma travada forte. No campo do três, nós possamos a usar... Vocês estão me vendo, ouvindo? Estão me ouvindo? Pode, tanto que eu estou vendo o Rafa aqui com a mão travada. Poxa, desculpe, pessoal. Ah, que isso, faz parte. A internet é assim mesmo. Mas pode seguir, tá ótimo. Depois do ciclo de aclimatação, nós aguardamos a janela de bom tempo para ataque ao cume, esperamos demais porque a temporada era atípica. No dia 19, nós vamos ao campo 2, dormimos, o cilindro de oxigênio na mochila, colocamos a máscara de oxigênio e no dia seguinte nós vamos ao campo 4, que é o último acampamento do Everest, 8 mil metros de altitude. No campo 4, nós descansamos algumas horas e iniciamos o trecho final do Everest. nós saímos do campo 4, eu e o Passang, o meu guia, às 11h30 da noite. Então, essa saída começou já num momento muito frio, a temperatura estava aproximadamente menos 20 graus Celsius, aproximadamente de sensação térmica menos 30 e vamos rumo ao topo. Esse foi o dia mais desafiador para mim, pessoal, por conta de um problema com o guia. Antes desse processo de ataque ao cume, eu já tinha tido edema pulmonar, dificuldade de respiração, saturação baixíssima, tive que tomar antibiótico, xarope, aguardar no campo base para tentar recuperar esse problema de saúde. Eu já tinha tido queimadura de retina, a queimadura de retina foi por conta de um dia que a gente teve que caminhar até o campo 2, estava ocorrendo o whiteout, que é quando a gente não enxerga onde a gente nem deu espaço à nossa frente e sobre eu fiquei com muito medo de pisar na igreja, às vezes com buracos no meio da neve, às vezes com neve, a gente não enxerga, então se a gente pisar na igreja, dificilmente a gente sobrevive, porque é muito profundo, a gente não estava enxergando, então tinha o óculos sem a proteção dos meus olhos. Eu ia pegar no campo 2, os meus olhos começaram a arder demais e ficavam vermelhos e algumas horas depois eu não conseguia nem piscar e estava com uma ardência gigante. Era então o processo de queimadura de retina. Eu fiquei dois dias no acampamento 2, 6.400 metros, com os olhos vendados, porque isso foi no ciclo de aclimatação, porque eu não conseguia ter contato com luz, nem de lanterna, nem de lâmpada, nem de luz solar. Dois dias isolada na barraca, as pessoas levando para mim comida, eu fazendo as necessidades fisiológicas dentro da barraca. Então foram momentos muito adversos para mim. No entanto, o dia de ataque ao cume, sair do campo 4 rumo ao topo, era algo que eu jamais esperaria. Foi um problema de frio intenso com o guia. Eu saí me sentindo muito forte, muito consciente, muito plena, em condição de chegar no topo, eu estava muito determinada, estava desfrutando demais desse dia, contente, alegre, transbordando. E o guia saiu esfregando os braços, esfregando as pernas, batendo os pés no chão, porque estava sentindo o fio. Duas horas e meia depois que saímos do campo 4, rumo ao topo, ele parou, olhou para mim e falou, Aretha, não dá mais para eu seguir em frente, a gente vai ter que voltar. Está muito frio, eu tenho risco de congelar. Quando ele falou isso, passou um flashback na minha cabeça e não senti sentido. Acabou para mim, como é que eu vou subir sem o guia? Aí eu tentei negociar com o Passangue, falei, Passangue, me deixa subir sozinha. Eu me sentia realmente com a experiência para seguir em frente sozinha. Eu entendia que eu não ia me perder, eu entendia que eu não ia me perder porque o Everest, pessoal, tem cordas fixas praticamente em todos os acampamentos altos. A corda fixa significa a gente conectar a nossa cadeirinha e funciona como se fosse um corrimão. Então, do ponto de vista de caminho, eu não ia me perder. Eu estava consciente disso. Mas o Passangue não permitiu eu ir sozinha porque ele tinha responsabilidade sobre mim. imagina acontecer algum acidente, como é que ele ia responder isso? Então, ele não deixou. No instante seguinte eu me arrependi porque eu realmente naquele momento eu estava muito focada com o meu objetivo, estava nem aí para o Passangue naquele instante e eu me arrependi. Eu falei, caraca, olha que besteira que eu falei. Entendendo que eu ia descer, chamei o Passangue e falei, Passangue, me desculpe pelo que eu falei. Eu estou muito forte, eu quero muito subir, queria muito estar lá em cima no topo do Everest, mas se você tiver que congelar um dedo, um pé, uma mão, ficar doente, correr risco de vida, não me interessa mais subir. Vamos descer agora. Desculpe pelo que eu falei a você. Naquele instante, já chorando bastante, já tinha levantado a minha viseira, já tinha baixado a minha máscara de oxigênio, eu estava realmente incomodada pelo que eu tinha falado ao Passangue. E aí o Passangue olhou para mim, secou as minhas lágrimas, mas não é comum um nepalês tocar em alguém, tocar em uma mulher, eles têm uma cultura bastante patriarcal e algumas pessoas até lêem como uma leitura machista, mas justamente ele não teria esse contato físico, mas ele realmente se sentiu ali sensibilizado, secou as minhas lágrimas, voltou o meu óculos, voltou a minha máscara, olhou para mim em alguns instantes, virou na direção do topo e disse, como quem disse, vamos subir, estamos juntos, vamos em frente. Ele desistiu de voltar e a gente realmente chegou ao topo do Everest oito horas depois dessa conversa, porque o Passangue escolheu seguir em frente. Ele congelou um dedo, um dedo da mão, eu também congelei o dedo anelar, mas não foi um congelamento de altíssimo nível, tanto que a gente conseguiu recuperar. É comum em determinados pontos de congelamento até necrosar aquela parte congelada, mas a gente conseguiu recuperar depois que voltamos à cidade. Então eu sou muito grata ao Passangue porque ele decidiu seguir em frente numa situação bastante adversa para ele. Então ele fez a diferença aí na minha realização, eu sou muito grata. Caramba! Que incrível! É de tirar o fôlego só de ouvir, assim. E aí você foi falando, eu fui lembrando dos documentários que eu vi, do filme, não sei o que, eu falei, gente do céu, olha, a gente fala muito aqui de exemplo, né, Aretha? Pessoas que passam por aqui, a gente adora ouvir as histórias porque serve de exemplo para muita gente. e assim, essa sua história de vida, não só o Everest, mas de vida, é uma história que é um exemplo para muita gente, entendeu? Eu fico imaginando quantas meninas negras que tiveram, sabe, que tem suas dificuldades que a gente sabe que a sociedade, apesar de estar evoluindo, ainda passam, né, e aí olhar para uma mulher como você, com essa força, com essa garra, empoderada, empoderadíssima, com esses ideais, e assim, cara, deve ser algo maravilhoso, sabe, é um exemplo, é um orgulho de ser brasileira, né, então, nossa, é muito emocionante, assim, de verdade, apesar de eu ter acompanhado vocês lá e tudo mais, ouvir isso de você é uma parada que é diferente, e eu fico me imaginando nessa situação aqui, gente, e só um parêntese aqui, são xerpas, né, que são os guias lá, normalmente, não é? Que levam e que acompanham. Opa, travou? Travou para você, Rafa? Travou. Mas eu estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Ouviu até a parte que eu falei do xerpas ou parou antes? Acho que eu ouvi, não sei, eu ouvi você achando, comentando que é impressionante, né, e apesar de você ter acompanhado, né, toda a expedição, via as redes sociais, eu acho que parou nisso. Que é muito emocionante de te ouvir, nada que isso, de te ouvir aqui falar, sabe, apesar de ter já visto e ter acompanhado isso, é muito emocionante, porque esse exemplo que você dá para as pessoas de superação, e aí o Everest, ele tem todo o seu significado, mas que isso remete para outros lados da vida, né? O Everest a gente pode tratar também como se fosse uma figura que dá para representar isso na vida, no dia a dia. Então, assim, é muito orgulho, assim, eu fico feliz de ser brasileiro e ter pessoas como você, e porque ouvir isso da sua voz é muito gostoso, assim, é muito gratificante e com seus ideais, sabe, unindo ali na chegada. Inspirador, né? É inspirador demais. O que eu estava comentando sobre os Sherpas, não são que guiam vocês que vão junto? O nome é esse, né? Só para não falar besteira. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. O Sherpa, no caso, é uma casta e é geralmente a casta de pessoas nepaleses que nasceram na região montanhosa. Eles são especializados em alta montanha. E é muito bacana, assim, porque eles se doam total, né? Eles estão fazendo um trabalho ali, mas eles têm uma dedicação total a vocês, porque eles organizam tudo, né? Fazem lá, preparam todo o caminho, enfim, para vocês. E como você retratar essa emoção que ele teve ali e esse entendimento de tipo, não, vou me doar aqui por uma... Porque ele poderia simplesmente falar, não, vamos voltar e acabou, né? E não, foi uma atitude completamente de ligação ali, que vocês se conectaram naquilo e deu a força para ele, para eles vocês seguirem. Então, assim, é muito bonito, assim, complementa com aquela cereja do bolo a história, né? Mas eu até fiquei em dúvida, nesse momento que você foi subir, a visão, ela não voltou, não estava 100%, né? Estava, porque, na verdade, essa queimadura de retina foi durante o ciclo de aclimatação. Então, depois daqueles dois dias que eu fiquei na barraca, eu consegui recuperar, inclusive não havia nada que pudesse ser feito, além de esperar, nós fizemos contato na ocasião com uma oftalmologista no Brasil e foi dito, olha, não tem o que fazer, você tem que ficar com os olhos vendados, evitar contato com a luz solar para que tenha minimamente essa tentativa de recuperação. Então, eu consegui também recuperar. Agora, quando eu voltei ao Brasil e eu percebi que a minha visão estava meio nuveada, então, e aí ao fazer testes e exames, o grau das minhas lentes aumentaram, prejudicaram a minha visão. Mas, por sorte, poderia ser muito pior que isso, sabe? Poderia ter gerado algum tipo de problema crônico na retina que demandaria até cirurgia. Eu ainda bem que realmente no máximo foi um grau a mais nos óculos. O médico realmente ficou surpreendido com o resultado. Nesse dia de ataque ao cúmium que eu conversei com o guia, realmente eu já estava enxergando, senão realmente alguém teria que ter me decido, porque não é possível acender sem enxergar. É muito perigoso. E quando você fala dessa entrega dos shepherds, dos guias, eu tinha essa compreensão desde antes de ir para a montanha, porque eles realmente arriscam a vida deles para esterlar. Eu encontrei cinco corpos nessa montanha. Nossa! O risco de morte é iminente, não é uma montanha elementária. Em nove anos de experiência, eu nunca tinha encontrado pessoas mortas na montanha. No Everest, eu encontrei cinco então imagine que esse guia realmente vai para um trabalho em que ele realmente está se arriscando. É muito interessante observar quando ele sai do campo base, tem que subir para montar acampamento, levar alimentação ou mesmo cilindro de oxigênio, ele passa ao redor de um tipo de um púlpito que é puja. Eles realmente têm uma conexão espiritual muito forte, acreditam que para eles escalarem em segurança tem que ter essa autorização divina para escalar e isso também foi um grande aprendizado. na verdade como eles demonstram fé por um divino, como eles demonstram fé por algo muito sobrenatural superior a nós. Foi legal demais essa experiência também. Veio uma pergunta boa aqui do chat, Igor, que eu fiquei curioso dividir aqui com a Aretha. Triste, né? Pelo fato desses corpos, obviamente, mas como é que funciona a remoção, Aretha? Eles ficam por lá ou existe alguma coisa ali para remover, para retirar esses corpos? Meninos, deixa eu só, eu cometi uma gafe aqui, eu não sabia que meu celular estava acabando a bateria, você consegue segurar um minuto para conectar a tomada? Sem problema. E a região dessa pergunta que é muito boa, só um minuto. Sem problemas. Agradecer ao chat, está bombando para caramba todos vocês, é sempre um prazer receber vocês aqui, como é um prazer receber o convidado, a gente está muito feliz com a Aretha e com a grandiosidade dela, está dividindo as experiências dela aqui com a gente, é sempre inspirador e recompensador ouvir histórias dos outros, ainda mais bonitas como essa, né, Igão? Nossa, muito, e assim, eu fico tenso aqui conversando com ela, mistura com emoção, porque eu recomendo para vocês, inclusive, depois procurarem documentários, filmes, eu acho que o Everest tem dois filmes que falam sobre isso, tem documentários, porque isso vai ficar muito claro, tudo que a Aretha está falando aqui fica muito claro nesses filmes, nos documentários, e aí você vai se sentir dentro do negócio, entender mesmo como é esse dia a dia. Mas também queria agradecer a presença de vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença mesmo, pela participação, estou vendo que o chat aqui está bombando, a gente já vai fazer as perguntinhas para a Aretha também, mas é emocionante, assim, gente, é uma coisa, montaísmo é um negócio lindo, que eu me apaixonei, assim, nunca fiz, mas eu tenho vontade de fazer no pós-pandemia, começar algo, obviamente, pequeno, entender, ver como é que vai ser, como é que eu vou lidar com isso, mas é maravilhoso, assim, porque é uma relação com a natureza muito forte, assim, é uma conexão, né, eu estava falando aqui com eles, a gente estava falando sobre o montanhismo e sobre o Everest, tudo mais, e sobre essa, toda essa experiência que a gente aqui está, fica tenso de ouvir e emocionado ao mesmo tempo, porque... Eu sou suspeita, né, eu sou apaixonada, sabe? Eu sou apaixonada, mas respondendo essa questão dos corpos, realmente, para mim foi muito novo, eu sabia da possibilidade de encontrar, porque eu trabalho com isso, já conhecia pessoas que tinham estado no Everest, e quando eu encontrei, foi um momento, assim, muito... No instante, no instante que eu vi, eu pensei, nossa, poderia ser eu, ai, o que aconteceu, qual é a história dessa pessoa que está ali, poderia ser um amigo, poderia ser um familiar, é muito impactante, negativamente, muito impactante, ao passo de que, no instante seguinte também, eu tive que pensar, nossa, eu não posso fazer mais nada, não há mais o que fazer, então eu tenho que seguir em frente, não é um momento agradável, muito triste, muito lamentável, ver esses corpos, Rafa, tende a ficar na montanha, até que alguém pague pela remoção, não está incluso no pacote escalado Everest, o resgate, o resgate da pessoa, ou a remoção do corpo, essa temporada em especial, temporada 2021, houveram quatro mortes, dois estrangeiros e dois nepaleses, e eu encontrei cinco corpos, então quer dizer que, ou eram corpos, algum corpo não era, e quem é que paga, geralmente os familiares pagam para remover, ou o governo retira, com o tempo, se tiver muitos corpos naquele ambiente, acaba sendo entendido como empecilho, lixo, resíduo, então o governo em algum momento tende a tirar, não atrapalhar os outros escaladores, e por que a gente fala de governo tirar, porque só para descalar o Everest, nós pagamos uma taxa, um ingresso de 11 mil dólares, esse orçamento de 67 mil dólares, tem a ver também com essa taxa que nós pagamos ao governo local, então eles teriam a obrigação de garantir essa remoção, mas geralmente deixar isso acontecer num momento muito tardio, então a temporada é a seguinte, três corpos que eu encontrei estavam embrulhados, sendo removidos, dois deles, provavelmente nem foi tirado nessa temporada, um deles estava assentado, congelado, o outro deitado, muito próximo do topo da montanha, e a temporada estava quase acabando, não vi nenhuma mobilização para remover aquele corpo, então com certeza esses dois corpos continuam lá, e continuarão até a próxima temporada, pelo menos. Caramba! E essa chegada, Arieta, a gente tem algumas perguntas aqui para fazer, então até porque a gente está de olho na hora aqui também para poder te liberar, a gente não sabe que tem horário, e nessa correria, para você poder descansar também, mas antes eu queria saber como é que foi essa chegada ao cume, porque em tudo que eu vi de documentário, filme e tudo mais, parece que é algo muito rápido, que você não pode ficar muito tempo ali por uma questão de saúde, e também do time de volta, porque tem todo o respeito com o tempo, que pode mudar, etc e tal, como é que é isso? Como é que é chegar lá? E principalmente você que foi com o seu guia, os dois conseguirem alcançar, e que emoção é essa? Como é que foi? Realmente, a gente pode ficar no topo do Everest ou de qualquer montanha conforme as condições fisiológicas dos participantes, condições climáticas e até o horário que a gente chegou. Quando eu cheguei lá, no caso do Everest, as pessoas variam entre 5 minutos até 45 minutos, então é bastante ampla a faixa de possibilidade. Quando eu cheguei, eu cheguei dois minutinhos antes de chegar, eu tirei a minha máquina do macacão, de pluma, para começar a filmar, porque até antes eu não tinha conseguido tirar porque estava muito frio, geralmente congela a máquina e às vezes com a luva eu não consigo nem clicar no botão da máquina, então antes disso nem registrei muita coisa. Mas próximo do topo eu já tirei a minha máquina e quis registrar. Chegando lá, estava nossa, uma felicidade tremenda, tremenda no sentido de entender que privilégio estar naquele lugar tão raro de ser visitado, tão difícil de se alcançar. Chegando lá, eu ajoelhei e agradeci a Deus, eu acredito nesse ser divino, no ser sobrenatural, eu agradeci pela oportunidade de estar ali, lembrei de todas as pessoas que tinham trabalhado e muito para garantir essa minha empreitada, eu não cheguei no Everest sozinha, definitivamente não teria sido possível sozinha e na sequência abracei o Passang agradecendo a ele pela decisão de seguir em frente comigo. E depois eu fiquei em pé, olhei ao redor, eu vi o Himalaia, pessoal, pelo lado tibetano, chinês, pelo lado nepalês, incrível demais, eu estava acima das nuvens, era lindo demais, o topo do Everest não é muito extenso, devia ter ali aproximadamente dez pessoas, não era muito mais que isso, tinha algumas bandeiras de oração, que são aquelas bandeiras coloridas, escritas mantras ali, tinha uma estatueta ali chinesa que me parecia um deus, alguma coisa assim, do local, mas enfim, o que eu posso dizer é que eu estava transbordando de alegria, ali eu estava realmente empolgadíssima, consciente, porque tem um risco também de perder consciência por conta da altitude, eu estava realmente enxergando tudo, memorizando tudo, entendendo tudo que estava rolando, estava realmente ali muito presente, e grata, eu posso dizer, Rafa, respondendo aí a tua pergunta, que eu me senti ainda mais empoderada, primeiro eu me senti muito abençoada, muito amada, mas com certeza voltei desse topo da montanha muito mais empoderada, entendendo que qualquer obstáculo pode ser superado, diante de uma decisão nossa, diante de recursos, de uma estrutura que possibilite a gente vencer cada um deles. Maravilhoso! Olha, eu acho que a gente pode ir para a pergunta que estão aqui, porque esse fechamento com essa mensagem é incrível, de verdade, daqui a pouco... Muito emocionante a conversa. Muito. Arieta, a gente tem algumas perguntinhas aqui, a primeira vem do Daniel, ele perguntou, e aí é muito com a relação da coleta seletiva, ele perguntou lá atrás e falou assim, na minha rua não tem coleta seletiva, existe alguma forma de fazer isso minimamente de forma individual, que não dependa no caso de um externo? Vai depender realmente de um local para receber esse material, né? Algumas cidades não tem coleta seletiva na rua, mas tem postos de coleta. Aqui em Campinas, por exemplo, tem alguns bairros que realmente não acontecem essa coleta, mas a gente pode levar até esse posto. Mas tem que buscar alguma empresa que trabalhe com a reciclagem de materiais. Eu acredito que praticamente todas as cidades trabalhem com isso, à medida que tem fábricas, à medida que tem produção de algum produto, realmente é importante para essas fábricas ter a reciclagem de materiais, porque o custo para elas acaba sendo menor. Existe uma intenção privada e governamental para que ocorra isso, mas aí teria que sondar na cidade em que ele mora como fazer essa destinação. O Daniel é aqui do Rio, então aqui no Rio realmente a gente não tem locais que, não são muitos locais, pelo menos eu não conheço, que passam a coleta seletiva, só que tem alguns pontos, sim, para receber, né? Então teria que recolher em casa, fazer essa divisão e já direcionar, né? Dá um pouco mais de trabalho para a pessoa física, mas existem realmente bairros, pelo menos aqui em Campinas, que são exatamente iguais. A gente tem que entender a nossa responsabilidade e ter esse trabalho a mais aí pelo bem do nosso meio. Com certeza. Próxima pergunta, posso fazer, Rafinha? Pode, pode. Pode fazer. Marcelo perguntou, algum lugar que você não indica para escalar aqui no Brasil? É que não indica, né, Marcela? Eu acho que é isso mesmo, que não indica. Que não indica? Que não indica? Ela já foi o Everest, né? Não vai indicar o quê? Acho que a gente pode melhorar a pergunta. Não indica para iniciante, talvez, porque eu já ouviu falar. Ok, ok, ok. Legal, legal. Eu respondo que montanha é para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode realizar, desde que a gente respeite realmente os níveis de grau de dificuldade. Não dá para eu pensar, por exemplo, em escalar Everest sem ter passado pela escalada em rocha, escalada em gelo, ter alcançado um excelente condicionamento físico, por exemplo. Mas dá para a gente começar, sei lá, fazendo uma trilha de uma hora, uma trilha daqui a pouco um pouco mais longa, daqui a pouco um lugar mais inclinado, mais empinado. Buscar, geralmente, pessoas que já tenham conhecimento desse tipo de ambiente para realizar com segurança. Raramente, pessoal, evitar realizar sozinho, sabe? Porque por mais que a gente tenha experiência, pode acontecer algum acidente. Então é importante que a gente esteja com outra pessoa para ela acionar o resgate, se for o caso, comunicar quem quer que seja para garantir aí uma atuação, um primeiro socorro, mas definitivamente é para todo mundo. O lugar que eu não recomendo, eu não sei, talvez alguns lugares que eu não conheço ainda, mas eu... Como você recomendaria, então, para iniciantes, assim, no Brasil? Legal, legal. Vocês aí no Rio têm muitas opções, né? Eu serei suspeita para falar. Mas sei lá, são trilhas... Itatiaia, por exemplo, que está perto do Rio, perto de São Paulo, perto do Espírito Santo, tem Itatiaia, que são trilhas ali de algumas horas, que não precisa ter conhecimento de escalada em rocha, não precisa ter experiência com os equipamentos de montanha, mas buscar, pessoal, não precisa buscar coisas muito longe, não. Às vezes, aquela trilha, aquela florechinha perto de casa, aquele lugar, aquela área rural perto de casa, aquilo ali já é prática de montanhismo. Então, é buscar alguma coisa muito acessível, que não tenha exigência técnica para começar. Daqui a pouco, se gostar, né? O ideal é realmente buscar algo mais assim para finalmente gostar e perceber que é possível para todo mundo sim e ir se desenvolvendo. Perfeito. Rafinha, quer fazer a próxima? É o Daniel, né? Ele perguntou se indica algum lugar para começar, mas... Já foi respondido. Já foi respondido. Tem a próxima aqui, também é da Noelle, minha esposa, por sinal. Ela falou, gostaria de saber se a Aretha já tem um próximo projeto em vista. Legal, Noelle. Digo que tem dois projetos principais, um dele é relacionado à montanha e outro não. O não tem a ver com o meu sonho grande, né? O meu sonho grande nunca foi escalar o Everest, meu sonho grande era justamente a partir da minha realização gerar transformação social. Aquele intuito que eu tinha de trabalhar com a criançada e com o adolescente de escola, eu continuo com essa puga atrás da orelha a partir do montanhismo. Eu quero que oportunidades cheguem às periferias. Sei lá, por exemplo, ter parede escalada na periferia. Eu só conheci escalada aos 23 anos. Por que não ter parede escalada como se fosse uma pista de skate, né? Uma prática mais democratizada. Então eu tenho esse intuito de gerar transformação social e ambiental nas periferias principalmente. Esse é o meu sonho grande. Agora, enquanto do ponto de vista de montanha, Noelle, eu quero ir ao Denali. O Denali está ali na América do Norte, é a mais alta montanha da América do Norte, faz parte do projeto Sete Cumis e é uma montanha que exige da gente bastante independência, porque a gente não conta com carregadores, não conta com cozinheiros, é um negócio menos Nutella. visitar, o Denali eu quero visitar e possivelmente acontecerá em junho de 2022. Ah, estaremos aqui atentos e acompanhando com certeza. Legal, legal saber. E, Aretha, para finalizar, a gente tem duas perguntinhas que a gente sempre faz aqui para todos os convidados, eu vou fazer uma e depois eu deixo a Rafinha fazer a outra, que a primeira é, passando essa pandemia que a gente agora está vacinando, apesar dos pesares estamos avançando e isso há de acabar, o que que nessa pandemia de uma forma geral você sentiu mais saudade, assim, algo que você fala assim, nossa, isso aqui, no dia que liberar tudo, tiver não sei o que, eu quero fazer. Esses dias eu até postei um stories, eu ainda estou com um bazar, porque tem muita coisa que dá para ser vendido e direcionado à população, outro dia eu fui lá no bazar para arrumar, acabei nem arrumando, fiquei dançando lá no meio, eu tenho saudade de festas, eu tenho saudade de aglomeração, eu tenho saudade de ver pessoas, eu tenho saudade de abraçar a gente, abraçar me incomoda demais, eu continuo encontrando algumas pessoas por conta dessas reuniões relacionadas ao projeto e a primeira coisa que a gente não pode fazer é cumprimentar, a gente no máximo dá aquele sanquinho, eu acho isso tão difícil, nós somos seres, somos dependentes de contatos, somos dependentes de sociabilização, de socialização, isso me incomoda demais, então quando a gente voltar eu com certeza vou fazer questão de visitar presencialmente os meus amigos, que eu tenho amigos, que a gente mantém o contato virtual, o contato via telefone, mas com certeza o contato físico é necessário, isso me faz muita falta. Maravilha, maravilha. E para finalizar, eu tenho uma outra pergunta que a gente sempre faz também, que é para deixar, para a gente entender os gostos ou pegar alguma coisinha do convidado, a gente pede para você uma indicação e de tal liberdade você pode indicar o que você quiser, filme, livro, série, já indicaram para a gente página do Instagram, já indicaram frase, então não precisa ser nada específico, não precisa ser nada que você assistiu, que você está acompanhando agora, pode ser coisa do passado. Aquilo que está no seu coraçãozinho, na sua mente agora, por isso que a gente não passa antes essa pergunta para dizer o que está na hora. Boa, você sabe que eu participei de algumas entrevistas, de alguns podcasts e pouquíssimas vezes as pessoas perguntaram isso, mas o que eu vou indicar agora é algo que realmente eu não comentei para ninguém, não recomendei para ninguém, o filme Free Solo, que é do Jimmy Shin, esse Jimmy Shin é um escalador fantástico, mas também produtor e as imagens, o cenário que ele traz, realmente traz para a gente uma conexão muito grande com a montanha, ao assistindo pessoas que gostam de montanha, que praticam ou não, gostam muito do roteiro dele, do enredo dele. Vale a pena então assistir o filme Free Solo, que inclusive foi vencedor de Oscar, é um dos poucos filmes de montanha que chegaram a um Oscar da vida, então vale muito a pena pela cineografia, pelo enredo, pela história, que é bem real, é uma história real, vale a dica aí. É lindo, é lindo, eu não conheço, nunca vi, mas verei, bacana. A gente vai gostar e depois você me conta. Pode deixar. Aretha, eu queria te agradecer imensamente, sem palavras, hoje para mim é um dia que é inesquecível, dia 5 de agosto de 2021 vai estar marcado, que é o dia que eu tomei minha vacina e eu conversei com a Aretha Duarte e assim, putz, a sua energia, essa alegria, o seu pensamento, eu espero que você tenha gostado do papo, que você tenha se sentido à vontade, porque para a gente aqui está sendo uma honra, eu e Rafinha, a gente ficou a semana inteira trocando e falando e ansioso e sabe, então quando tem esse sentimento é porque o negócio é gostoso e assim, superou tudo que eu já estava esperando. Então, muito obrigado, muito obrigado por ter topado falar com a gente, por ter sido incrível, a sua assessoria também, deu todo o suporte, falou com a gente, foi todo mundo, tratou a gente maravilhosamente bem, para a gente isso tem uma importância gigantesca nesse começo. Então, só agradecer, agradecer o chat que participou aqui, vocês são incríveis, ajuda muito a gente. eu vou passar para o Rafinha e depois a gente deixa para você fechar. A gente pegou, foi muito feliz, a gente está muito feliz de estar recebendo você aqui, uma pessoa, quando você foi pegar o carregador, o chat falava aqui, a pessoa com a sua energia, não só com as coisas que você fez que já são maravilhosas, mas a sua energia, a sua graça, a sua educação, a sua, assim, tudo, tudo, tudo muito completo, tudo muito mágico, você é uma pessoa incrível, tinha vontade de estar com você tomando um chope, não sei se você bebe, num barzinho ali, entendeu? Ouvir dizer que você fez no samba, no samba, no samba, no rio, olha aí, está marcado. Então, a gente só está muito, muito, muito feliz, você tem uma história de vida maravilhosa, extremamente inspiradora, eu saio daqui, nossa, muito leve, deixo para você se despedir e finalizar o nosso episódio da maneira que você achar melhor, Rafa, eu estou me sentindo honrado, foi muito gostoso estar aqui com vocês e quando vocês comentam até que a assessoria contribuiu, eu gosto de dizer que a gente tem que olhar sempre na horizontal, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu acredito piamente que todo mundo tem um poder interno bruto, que eu chamo de PIB, de fazer, de tentar ser a sua melhor versão todos os dias, todo mundo tem o potencial de alcançar o seu Everest, não precisa ser o literal, então eu torço muito e trabalho para que as pessoas realmente reconheçam esse poder e reconheçam essa condição de sonhar e de realizar e quando eu, poxa, encontro pessoas que queiram ouvir a minha história, respeito a minha história, eu me sinto realmente honrada, eu agradeço a vocês, agradeço a todo mundo que estava aí pelo chat e agradeço as próximas pessoas que ouvirão a gente falando, então está bacana demais, muito obrigada, eu agradeço mesmo, o Rafa, o Rafa não, Igor, agradeço também a nós, que eu vou dar umas perguntas sensacionais, por favor, por favor. Vou deixar, ela vai ter que agora me aturar aqui no pós-papo que eu vou ficar todo bobo aqui, feliz, estou emocionado, sem palavras, de verdade. Eu agradeço imensamente, fica combinado realmente a minha ida ao Rio de Janeiro, até porque...